Olá, a presidenta Dilma Rousseff está em Roma, na Itália. Pela manhã, ela participou da missa de inauguração do pontificado do Papa Francisco. A presidenta Dilma conversou com a imprensa ainda na cidade do Vaticano, logo após a cerimônia. A presidenta afirmou que o compromisso do Papa Francisco em defesa dos mais pobres o aproxima de questões que são relevantes não só para a América Latina, mas também para o mundo. A presidenta Dilma Rousseff falou ainda sobre o novo encontro que terá com o Papa, marcado para amanhã de manhã. Veja como foi. A chegada, aquelas horas ali de missa, a gente vai encontrar com o Papa e depois o encontro, claro, a expectativa é de amanhã, mas como foi tudo? A expectativa é justamente essa, um encontro amanhã. De fato, foi uma missa muito solene, muito bonita, em latim. Vocês devem ter acompanhado. Acho que o Papa fez um sermão bastante interessante, porque ele afirmou, eu acho, um grande compromisso com os pobres. Eu acho que se espera de um Papa, de um representante de uma religião como a religião católica, esse compromisso com os mais frágeis. Ele falou muito em crianças, em velhos, mas, sobretudo, eu acredito que esse fato de um Papa se comover, se dedicar e afirmar que é esse o seu objetivo é algo muito importante, eu acho, para o mundo. Não é para o Brasil, só. Acho que toda a América Latina fica orgulhosa, mas é, sobretudo, para o mundo. A expectativa para amanhã desencontra? Olha, eu tenho uma boa expectativa, porque acredito que nós vamos ter no Brasil a jornada da juventude. E essa jornada da juventude, eu tenho a ligeira impressão que é o maior evento que o Papa vai participar. E isso vai trazer e vai atrair para o Brasil uma multidão de jovens católicos, que serão muito bem recebidos, como a gente sempre faz. E esse eu acho que vai ser o tema central do meu encontro com o Papa. O fato dele ser latino-americano muda ou melhora alguma coisa essa jornada, essa participação de um Papa no Brasil? Já que outros já foram, mas essa possibilidade... Olha, eu acho que, inclusive, o fato dele ter essa opção preferencial pelos pobres tem a ver com o nosso continente, que está passando por um processo de superação da pobreza, o que deve comover, de fato, um padre, um padre da nossa região. Então, eu acredito que é uma contribuição da América Latina para o mundo também. A senhora conhecia antes? Não, não conhecia. Não, foi a primeira vez. Um abraço para vocês, viu? Obrigado. E ainda nesta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff esteve com o presidente da Eslovênia. Os dois chefes de Estado conversaram sobre a diferença dos números da balança comercial favorável ao Brasil. Os principais produtos exportados para a Eslovênia são, entre outros, resíduos da extração do óleo de soja, café não torrado em grãos, pasta de dente e fumo. Já os produtos importados pelo Brasil são peças de motores e para-veículos, equipamentos como elevadores e medicamentos. A Eslovênia é um país europeu que fica entre Itália, Áustria, Hungria e Croácia. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras pessoas. Obrigado.